Me permita te narrar uma coisa que vai mostrar O que que é isso aí? Apenas veja Mano, não é aquela coisa maravilhosa Bota fone Aquela obra de arte Mano, eu juro pro Deus, eu não sei quem é que fez isso Eu só queria dar um abraço nessa pessoa, você já viu isso? Já vi Pelo amor de Deus, isso aqui é uma coisa de Deus Isso aqui foi, nossa, assim Me permita te narrar uma coisa que vai mostrar com o que você tá brincando aqui agora Na esteira daqueles fatos, Arthur Eu falei com o Marcelo Freixo E ele com a voz embargada Segurando as emoções, me disse Alba Quem caluniou? Me permita concluir Onde é que eu tava mesmo? Na esteira daqueles fatos, Arthur Eu falei com o Marcelo Freixo E ele com a voz embargada Segurando as emoções, me disse Quem caluniou? Me permita concluir, rapaz Nossa, cara Onde é que eu tava mesmo? Ah, sim Mas teram aqueles fatos, Arthur Eu falei com o Marcelo Freixo E ele com a voz embargada Segurando as emoções, me disse Alba Alba As fake news começaram quando o corpo ainda estava quente no carro Arthur Ele tenta dar uma choradinha, né? As pedras são instrumentos da sua política e da sua comunicação Ai, que pessoa insuportável Arthur Arthur Ele fez uma poesia lá, Juliana de Doni, só faltou um chuveirinho ali Porque as pedras E com papá As pedras Artur as pedras Arthur as pedras As pedras As pedras E com papá As pedras E com papá Ai, Milão, ela me salva, me salva. Ai, Milão, ela me salva, me salva. Onde as pedras, é o papá, o papá, as pedras, é o papá, o papá. Arturas Pedras. Isso não são pedras, são aerolitos. Me permita concluir, rapaz. Nossa, cara. Onde é que eu tava mesmo? Ah, sim. Arturas Pedras. As pedras. Arturas Pedras. As pedras, porque as pedras, é o papá, o papá, as pedras, é o papá. Ai, Milão, ela me salva, me salva. Ai, Milão, ela me salva, me salva. Onde as pedras, é o papá, o papá, as pedras. Arturas Pedras. Arturas Pedras. Esse cara é muito. Onde as pedras, é o papá, o papá, as pedras. Eu adoro o finalzinho ali também, cara. Põe o finalzinho. Ai, Milão, ela me salva, me salva. Ai, Milão, ela me salva, me salva. Onde as pedras, é o papá, o papá, as pedras. O bonequinho dele, cara. Nossa, velho. É muito bom, cara. É muito bom. Esse cara, eu vou te falar, velho. Muito bom. Esse cara mandou muito bom. As pedras. E pior que ficar na cabeça, né? As pedras. Quantas vezes você está? Ele não me salva. 84 mil. Nossa. É porque esse canal é pequeno, cara. Tem 2 mil inscritos, velho. Sim. É, mas esse debate rodou, velho. As pedras. Muita gente está com esse vídeo. Está com quantos views? Cara, você sabe... Acho que está com 800 mil. Cara, as pessoas estão falando para eu reagir a... Tem vários caras que falam. O Jones Manuel, o Henrique Bugatti. Eu te mandei a thread lá para você reagir. Eu vi, eu vi. É que, mano... Eu estou pensando em fazer uma live para falar isso. Porque, meu, é muita coisa. Não cabe num vídeo. Deixa eu ver. E os caras só falam besteira, né? Ficam no salto lá. Quantos? 850 mil. Vai bater um milhão, velho. Vai bater um milhão esse debate. Tem muita gente que ainda... Ah, eu vou assistir inteiro. Vai bater um milhão, cara. É, amigos. Parece que temos um novo capítulo. As pedras. Na história Renata Barreto e Elias Jabor, né? Os caras estavam saindo de vitória. Não, esse foi talvez o debate longo, assim, mais humilhante que eu já vi. Caramba, velho. Vocês lembram de algum? Sim, não. Eu concordo. Ah, a da Renata Barreto foi foda. Não, ela não foi humilhada. Eu estou com o Bahia. Ela não foi humilhada. Ela perdeu. Ela perdeu. Ela não foi humilhada. Exatamente. Exatamente. Cara, ela não ficou tipo... Vila, ela me salva. Ela não ficou assim, velho. Ela era realmente um time ruim, tentando jogar contra um time bom. O Álvaro não jogou. E outra? O Álvaro não jogou. Ele não tinha time, cara. Não, e o Elias mostrou uma superioridade intelectual, mas ele não mostrou uma... Ele, porra, ele não faz... Na minha lata é fácil, né? Tipo, porra, entendeu? Ele não goleou. Ele não fez gol de letra. É, então... Ele não foi nem... O Elias não tinha mal... A malícia. O Elias não tem um olho, entendeu? Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Eu só fui escrutivo, porque esse cara merece. Ele merece muito. Cara, são oito anos. O cara me chamando de assediador. E mais, Orton? Não é que ele me chamou... Ah, você é de direita. Não, não, não. Você é um abusador. E outra? Ele ficava no debate, né? Porque em 2016 você... Tal coisa. Tal coisa o quê? Seu filha da... É... Papapapapá.